Vila do Guiné, 500 quilômetros de uma cidade-sede. Seus habitantes não imaginavam, mas iam viver toda a emoção da Copa. Essas são cenas reais da surpresa que a Brema preparou para esta cidade. Vila do Guiné, interior da Bahia. Vila do Guiné, interior da Bahia. A Brema está levando a festa para a Vila do Guiné e mais 700 cidades. Porque onde for Brasil, tem que ter festa. Vila com moderação.